E aí, dado, tá aí, vai ser iniciado a partida, nossa primeira partida, lembrando, classificatória, ganhou aqui, já vai pra final, e é tudo MD1 aqui, é tudo na loucura, perdeu, mamou, então tá aí, já vão escolhendo aqui, todo mundo comprando o colete inicialmente, será que alguém vai fazer aquele velho defuse e bang, eu acho que é importante talvez aí na das duas né, tá, mas não, Selim aí já vai fazendo a primeira smoke, ele com sua dual beretas, tá tudo iniciado, não tem mais pra onde ir, o time aí do Cheve vindo com o AXZ, 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 AX primeira bala aqui, o SKS pra cima da Bruna, enquanto o time adversário, liderado pelo Léo da RK, composto aí do Zaf, Bruna, Duffy, o próprio Léo e o Lindinho, vai fazendo abertura aqui o Léo pela varanda, toma bastante dano do Cheve, mas a equipe contra-terrorista é na vantagem, leva o primeiro Cheve, tá esperando ali o segundo, se quatro nas suas mãos, se junta ali com o AXZ, vai tentando encontrar a cabeça da equipe adversária, nada feita até agora, se reposiciona, Lindinho volta um pouco, preocupado com a varanda, já tá avançado pelos, nossa Lindinho, que belíssima rajada de Glock pra cima dele, eu vou um pouquinho aqui mais pra frente, produção, quando eu for aparecer de novo, vocês me avisam, porque eu não tô conseguindo ler nada, agora sim, agora eu consigo ler, o AXZ tá marcando aqui do buraco do Bombsite B, já leva a cabeça de Lindinho, sobrando apenas o Duffy com seis de HP, um a zero já quase aqui no placar, Tico, pista ao bom, galera contra-terrorista vai ganhando essa vantagem inicial, o que é que tu acha disso? Não, belíssimo o pitch do Cheve, né, mostrando que não é só, avançando ali com a ajuda das utilitárias pela casinha do fundo, tenta rasgar o primeiro, consegue a eliminação pra cima da Bruna, volta um pouco, se reposiciona, deixa esse smoke de condição, mas não vai ser o suficiente, o Duffy Glocka ele pro chão, desculpa, três e cinquenta, tô um pouquinho longe ainda, o AXZ já foi prontamente eliminado, vai tentando fazer o avanço pelo fundo, nossa, o Zaf com esse revólio vai tá fazendo um abalo, mas foi eliminado logo em sequência, trade kill acontece, Duffy leva o Selin, mas cai agora o Leo para o SKS, 2x2 e um sonho pra equipe terrorista de levar esse proibido pra casa, Duffy vem avançando aos poucos, marcando a base CT, não foi bangado, consegue rasgar o SKS ao chão, dizima ele, sobrando apenas a Isa Sudati viva, contra dois jogadores, ela com seu MP9, Duffy vai marcando, essa ganha vai machucar bastante ela, perde metade da vida, e ele vem, consegue achar a cabecinha, é 2x1, encontra o terrorista por lá, o Leo vai avançando, já encontra a cabeça do Cheve, garante a eliminação, cai o Zaf pro AXZ, 3x3, bomba plantada no bomb site B, é ruim demais pro retake, é muito difícil, é muito fechadinho esse bomb site, e aí sobrando apenas o SKS, e a Isa, a Isa, que está usando o P9, é eliminada pelo Lindinho, ela tentou avançar por lá, enquanto o SKS encontra o Duffy, 2x1, ele vem pro sonho, tá, já faz ali a bing, recebe o smoke no meio da cara, consegue rasgar ele, a Bruna, aí tá aí, 2x2, tudo empatado, mas aqui o alto está, agora sim, o Duffy, nossa, o Duffy consegue a eliminação pra cima da Isa, tá fazendo a rotação pelo meio, já volta um pouco, se reposiciona pra casinha, o AXZ vem marcando, aqui dentro do bomb site B, pra entrada pelo escuro alto, o Duffy faz aquele smoke, que é pra beitar a equipe adversária, não, vai cair na base CT, tá aí, ajuda bastante na rotação, a Bruna encontra a cabeça do Celine no meio do caminho, tá aí, 5x3, e vai caindo aos poucos a equipe contra o terrorista, não tem trade kill, vai, tudo acontecendo muito, fácil, aí pra equipe do Léo do RK, Zaf vai fazer o plant da bomba, centro ali, um pouco aberto pro fundo, mas vai ter que avançar, será que vai guardar, acho que vai guardar, né, o Limpio tava marcando ali, encontra o Cheve, tem um SKS por lá, consegue a eliminação, a trade kill, mas tá aí, vão guardar as suas armas, mas é uma balanha tão baratinha, o Limpio, né, pra ter o 4x4 com 10 contra o outro, com o outro não perdeu esse nenhum, não é, maravilhoso, o AXZ vem avançando pelo meio, pela varanda, encontra ali o Zaf, tava olhando, despercebido, Bruna já consegue a eliminação pra cima do Cheve do outro lado, o AXZ pega, recupera um Alpe, vai tentando marcar o estilo baixo, nossa senhora, como errou essa bala, mas a segunda já não consegue, a Bruna fazia trade, o Duff encontra o Celine, 3x3, já onde apertado dessa vez, Lindinho, nossa Lindinho, o que é isso? Rasga a cabeça do AXZ, dá vantagem numérica aí pra equipe terrorista, aqui já tá com uma bomba plantada, vai recuperar aqui o Alpe, o SKS, pelo bicho ele vai querer esse avanço, encontra ali o Lindinho, o Zassudat vai pegar ele totalmente de costas, 2x2, torna paridade numérica no round, o Zassudat contra o Léo DRK, tem uma Bang ali pra fazer a abertura, Isa volta um pouco, mas fica numa posição muito padrão, enquanto o Duff pega o SKS no meio, é 5x2, já são 3 pontos de vantagem também, né? Não, 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 tá, ele realmente vai ser, isso aí, 3x2. Nossa, olha o Léo DRK, pelo amor de Deus, alguém para esse homem, tira essa porcada. O SKS vai lançando seus utilitários pra parar o avanço, até aqui do terrorista pelo fundo, tem um HE, Bruna tá muito bangada, foi eliminado pelo SKS, mas a trade kill acontece aqui, o Duff que foi, que caiu ao chão, enquanto o celular DRK rasga aqui a Isa Sudati. Na base CT, sobrando apenas o chefe 4x1, capitãs, e aí vocês dizem pra qual time do torcinho, time chefe 2K ou time Léo DRK? O SKS tá marcando atrás da porta, pode ser o abalo, tá tudo nele, cara de primeira, a segunda e a terceira, ele vem fazendo a limpa na equipe terrorista, salvo o round que era muito importante para o time do chefe, e torna apenas dois jogadores vivos da equipe adversária, da equipe do Léo, enquanto isso o Lindy vai fazer a abertura aqui pelo Bombsite B, é uma toque importante, prontamente eliminado pelo Wastzeira, sobrando apenas ele, Duff FPS, o Wastzeira vai avançando pela rampa do carro, fazendo a entrada, Duff consegue a primeira eliminação pra cima do Cellin, será que vem o segundo, será que vem a segunda kill? Ele preocupado agora pelas costas, Wastzeira em contra, vai tentando rasgar, derra o primeiro tiro, meu Deus do céu, o Duff vira, garante a kill, mas chega o SKS. A galera do chefe, o SKS toma uma bang no meio da cara e a entrada dele de novo, ele já garante a primeira eliminação, tenta a segunda, nada feito, chega o Zap, leva o primeiro, leva o segundo, é 3 de kill, atrás de 3 de kill, que beleza, a equipe terrorista vem fazendo aqui 3x3, para e dá de no round mais uma vez, o Lindy já vai fazer a primeira abertura, consegue rasgar a Isassudati, 3x2, tá na vantagem numérica, fez a passagem, tem dois jogadores ali passando pela base CT, a bomba já vai sendo plantada, a calculadora já vai contando, a Lajota já tá no chão, Duff vai fazer a abertura pelo buraco, toma uma balaça do chefe no meio do peito e torna dois a dois, dois jogadores vivos para cada lado, o Zap tava pelas costas, garante uma kill, mas o chefe vem bem, tá, 1x1 ele tá de alpe, tá machucado, mas tem um sonho, que H é horrível, meu pai do céu, ele faz a abertura errada, já sabe agora que o Lindy tá ali pelo escuro, tá marcando, o Lindy não vai fazer a abertura, é hora do clutch, será que ele vai direto, 3, 2, 1, olha o Lindy, é a primeira bala, meu Deus, Lindy, o que você fez? Olha o meu copo de água, que desgredo, ué, sumiram com o meu copo? Desirrou a água aí, produção? E... E é MD1, e eu gostaria de lembrar uma coisa, estamos com 470 espectadores, se bater mil, tem sorteio de ingresso do Meijó, tá? Ingrresso do Meijó do Rio, eu sei que você não conseguiu, você não é especial, você não conseguiu, então aqui você consegue, então carregará pra dizer que o chefe tá muito pegando, tá? Mostrar pra gente que não é só o Whey Protein, que é muito tiro. Não é não. Então tá aí, o Zaf já pega ali o chefe, foi a primeira eliminação, SKS marcando a base CT, nossa, se encontra o Zaf pela própria Smoke, já pega aí, 4 contra 4. Que água, pai? Pronto, tá feito, tudo certinho. 4x3 agora, o SKS encontra, olha, logo no Leo DRK, jogador importante, será que a equipe do chefe vai conseguir voltar, e esse Ralf, aí você consegue a primeira eliminação, nossa senhora, Duff, o que foi isso? Pelo amor de Deus! Mas não foi o suficiente, o AXZ leva o primeiro, leva o segundo, e tá aí, 7x7, tudo em paz. Nossa, o Leo já tava quinto do fundo, garante o primeiro, leva também o segundo, belíssima play por aqui, o Zaf pega também o Selin, que tava tentando avançar, pra fazer a trade, pra cima, todo mundo muito bem separado. Fez a abertura do Zaf, com a bang do Lindinho, olha o Lindinho, esse corte aí, nossa, Lindinho, ainda com o... Tá aí, perfeito, pistol round, vai, o Leo DRK, o chefe vai fazendo a abertura, o AXZ chega logo em sequência, eliminando a Bruna, 4x3, bomb site B, já aberto, e dominado, pela equipe terrorista, vai se complicando aí, ó, esse pistol era muito importante, pra decidir, definir, como iria se tratar, esse segundo half, o Chefe vem marcando, o Lindinho tá por lá, é prontamente eliminado, apenas o Zaf e o Dunf vivos, contra quatro jogadores, cai também o Zaf, será que o Dunf tira esse do bolso? Tira, porcaria nenhuma, a SKS já vai lá, o AXZ fazendo ali o suporte, o DRK já garante a primeira armação, leva também o segundo, o Dunf segue a terceira aqui do round, mas o AXZ vem pro trade kill, 3x2 para a equipe contra o terrorista, se complica aqui, o pessoal do Chefe, será essa a retomada, aí da equipe do Lindinho? O AXZ vem avançando no fundo, marcando a caixa, o Lindinho cai na armadilha dele, 2x2, enquanto isso a Bruna volta, pra fazer aqui o reforço, tá vendo, tem gente passando pela rampa, ela vai tentar o spray, consegue aqui a kill, pra cima do AXZ, sobrou apenas ele, o Chefe, será que ele vem pra fazer essa história? Será que ele vai fazer gritar? Tá olhando ali de Alpe, agora sim abre o scope, faz a rotação pra rampa, se reposiciona, consegue a primeira eliminação, vai pra segunda, mais o Dunf pra trade kill, não, importante tá, o Cellin vai ali, sendo suportado por uma, por uma dente, a Bruna chega junto pra ajudar o Dunf, garante duas eliminações, mas caem logo em sequência, pra nada mais, nada menos, o homem mais bonito desse campeão, a do AXZ, o DRK chega, puni ele, consegue a eliminação, 3x2, o Zaf tá marcando esse bombsite B, de lado, eles são tristes, desacreditados, a galera do CT, tá batendo forte, opa, opa, existe um sonho, calma, a Isa Sudati consegue a eliminação, pra cima do Lindinho, 2x2, são 40 segundos no relógio, tem muito tempo, mas eles vêm rushando como loucos, tanto a RK já ganha do primeiro, e com a ajuda da bang do Zaf, o segundo também, quem tá por lá é o Wastzeira, ensambando de um lado pro outro, consegue a cabeça do Zaf, já é a segunda eliminação da equipe terrorista do pistoleto, é o proibidão aqui, já conhecido, já instituído pela tribo, olha o Wastzeira trazendo o round de volta, né, tipo um econômico, ninguém dava nada, meus 10 em jogo, aquela coisa toda, e o Wastzeira trazendo de volta, trazendo de volta a liberdade, e o Leo já caiu pro Céline, é apenas o Duffy vivo, olha o Duffy gosta desses rounds, ele já garante a primeira aqui, eu tento achar a segunda, não saiu a bala, mas acho que agora, opa, já tem gente colado nele, tá, se o Duffy ganhar esse round, eu viro um copo, você veja, tu vira um copo? eu viro, opa, impossível, mas já chegou aqui, o Chevy, foi eliminado, cuspado, ele consegue outra eliminação, pra cima do Wastzeira, existe um mundo, que ele vai atrás disso, lembrando galera, eu não to escutando, eu não sei como é que ta o tic da bomba, então tudo, pro lado dele, eu falei a você, se o Duffy ganhar esse round, eu viro um copo de cerveja, mas, não é dessa vez, você vai viver bêbado, e o time do Chevy, vai tentando buscar esse domínio pelo fundo, quem ta por lá, o Wastzeira, já rasga o zafo no meio, prontamente, dizimado, eliminado, e ainda tão spray, na cara, no corpo, morto, o Chevy vai lá, não vacila, pega ali o Lindinho, com a sua Alpe, 4x3, faz abertura, meu Deus do céu, o que que ta acontecendo, o Duffy leva um, mas cai logo em sequência, é apenas ele, o Leo TRK, contra 3 jogadores, ele ta de Alpe, tem 2 jogadores muito machucados, o Wastzeira e o Chevy, tão, um pininho de vida, mas o Leo também ta lascado, no meio do rolê, será que ele vai tentar buscar isso, vai fazendo a rotação, vai se posicionando novamente, pela varanda, bomba já plantada, o tempo já contando, não tem defuso aqui de Leo, ah se não tem, meu Deus do céu, ele vai pelo fundo ta, ele vai fazer uso dessa Alpe, faz a primeira abertura, já sabe disso, a equipe adversária, o Chevy vem, não erra sua bala, o Zassudato já lança, a Bang por lá pelo fundo, pra beitar o possível avanço, da equipe TR, o Zaf faz a abertura, pina, 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 mas encontra aqui em cima do Chevy, e agora vai voltar um pouco, essa gaia machuca, nossa senhora Zaf, o Salim voltou de curioso, e a curiosidade matou o otário, tá aí, foi eliminado, pela própria granada, o Zaf elimina, confirma a eliminação no caso, o axizeiro no escuro baixo, vai tentar encontrar a cabeça de alguém que tá pela varanda, é o Zaf, tá por lá, e o Duff FPS, 5x3, já um de bom, Duff encontra ali, o reposicionamento do axizeiro, caiu de otário, enquanto sobra apenas, o SKS e a Isa, que tão ainda na base TR, tomando ali raiz, os atuais avançam pelo meio, encontram o SKS, sobrando apenas, a pobrezinha da Isa, nossa streamer preferida, que aí é prontamente eliminada, lindinho, faz a eliminação, tem dois jogadores na base CT, vai ver o que vai acontecer, já sobe pra rampa, vai precisando rasgar, foi eliminada a Bruna, o Léo da RK faz a eliminação no Chevy, o Zaf leva o axizeiro, a 3x2, o Léo tá chegando pelas costas, são apenas 8 segundos pra plantar, ele já ganhou até a primeira eliminação, vai levar também o segundo, o Léo fecha, bota o 14 no... Então tá aí, 15 a 13, pode se resolver tudo aqui nesse round, mas o Chevy já não quer deixar isso acontecer, faz a eliminação pra cima do Dunphy, o Léo da RK cai, desculpa, precisa eliminar ali também, agora eu voltei pro meu canto, não tô vendo, o axizeira, dizima a Bruna, 4x2, existe o Mundo, e que a equipe TR vai voltar no jogo, tá? O Linho já erra a primeira bala, rapaz, todo mundo entra em choque, entra em choque, então GG, é GG, GG? Aham, GG, eu falo T, é GG, eu falo T, não tem escolha não, não tem? não tem não, aí ó, galera sem dinheiro e morrendo de graça, tentando tirar armas e o time que tem economia, que, me explica isso, isso é verdade, inclusive prejudicado, e sim uma economia terrorista, meu Deus do céu, meu Deus, enquanto ele vai fazer a abertura, que tá por Léo Selim, é que o importante é ponto a ponto, o Selim não consegue fazer nada, Bruna chega para ajudar, e garantir a eliminação, cai também o axizeira para o Léo DRK, vai se complicar na equipe terrorista, o domínio pelo visto vai ser pelo Bombsite B, utilitárias sendo lançadas, não tem um armamento tão decente, a equipe TR já é eliminada nessa cidade, olha o Léo DRK fazendo a limpa, é um, é dois, é três, e é para fechar o mapa, a equipe do Léo DRK, passa para a grande final do Carval Cup Legends, todas as reais magico, opa, apareceu morando ali, rapaz do céu, que partidinha, não, fico triste, não, fico triste, calma, calma, não acabou não, calma, calma, vamos ter calma, tem outro jogo ainda, vamos acumular? O jogo é o que não falta hoje, né?